Estamos aqui com o Dr. Daniel Kayati, um dos especialistas que participou do desenvolvimento do software do Serec. Ele vai contar um pouco para a gente, tudo bem, Dr. Daniel? Vai contar um pouco para a gente como que foi participar desse desenvolvimento e o que esse software apresenta de novo para a gente no mercado. Primeiramente, eu queria agradecer a Dentes Plays Cirona pela oportunidade de ter participado desse desenvolvimento de software que para nós, como dentistas brasileiros, uma empresa tão grande como a Dentes Plays Cirona, às vezes fica meio distante a gente poder dar a nossa opinião e saber o que o dentista brasileiro quer de um software para poder aplicar também na odontologia brasileira aqui, que é diferente de país a país, tem uma certa diferença. E a gente ser ouvido, a gente poder participar disso foi uma honra muito grande ter tido esse reconhecimento para o Brasil. Nós somos aqui em três beta testers que participamos do desenvolvimento do 4.5 e foi para mim uma experiência fantástica ter participado junto deles desse desenvolvimento. E o que o senhor pode mostrar para a gente de novo nesse software que entra no mercado? O que ele pode apresentar para o profissional no dia a dia? A principal diferença desse software é que ele agora é um software mais intuitivo. Você não precisa, às vezes, preencher alguns passos que eram necessários. Por exemplo, antes eu tinha que dizer para o software se eu queria fazer uma coroa, se eu queria fazer uma inlay-onlay, se eu queria fazer uma faceta. Hoje, de acordo com o preparo que você tem, o preparo, o desgaste que você faz no dente, o software automaticamente já determina qual é o tipo de restauração ideal para esse tipo de preparo que você fez. Então, isso é uma vantagem, porque você acaba perdendo menos tempo. Então, são pequenos passos que, às vezes, trazem algumas vantagens para a gente no sentido de ter mais, poupar o tempo, poder fazer as coisas de uma maneira mais rápida e fazer a odontologia chairside, que seriam as restaurações de cerâmicas em uma sessão única, fazer isso de uma maneira mais rápida para o maior conforto do paciente e a otimização do nosso tempo. Então, esse software vem de encontro a isso. Um software mais intuitivo, mais rápido, com imagens mais reais, com restaurações mais naturais e a vantagem enorme que agora a Cirona permite fazer a exportação do arquivo no formato STL. Então, você pode fazer o escaneamento. Se você não quer fazer um planejamento diferente, quer fazer alguma coisa em outro software, você também pode fazer. Você não fica somente habilitado a fazer uso dentro do software do CEREC. Você pode exportar esse arquivo e fazer o uso dele em qualquer outro software do mercado. O senhor pode só mostrar para a gente um pouco do software? Posso sim. O software, como vocês podem ver, essa imagem aqui é uma imagem de modelo de manequim, mas dá para ver para quem conhece já o software antigo, consegue visualizar que ele tem essa opção aqui abaixo de HDR. É uma opção que te permite, quando você está fazendo o delineamento da tua restauração, nessa etapa aqui, quando você está mostrando para o software onde é o término da sua restauração, você pode deixar isso ligado ou desligado. E vocês veem que muda um pouco o contraste da tela, facilitando desenhar a margem do dente, que às vezes era um ponto que era um pouco mais difícil nos softwares antigos. Então, isso melhorou. Quando eu peço para o software também desenhar um dente, ele faz um desenho de uma maneira mais natural. O banco biogenérico acabou sendo melhorado. Com o passar do tempo, desde o 4.0, ele vem sendo melhorado. E cada dia a mais fica mais fácil. Por exemplo, eu pedi para ele recalcular a restauração aqui e vem. A restauração já sai praticamente pronta, como um dente natural mesmo. Você não tem quase que mexer em nada para o software fazer a restauração. Depois desse passo aqui, é simplesmente pedir para o software fazer a fresagem e aguardar a fresagem. Você não precisa ficar perdendo muito tempo com o desenho das imagens. Isso é uma vantagem que eu vejo que veio aprimorando o software nesse 4.5. E o que falta para a odontologia digital ganhar mais espaço aqui no Brasil? Às vezes, o que eu penso é que falta é um pouco mais de coragem dos dentistas de estarem entrando nesse mundo digital. Porque, querendo ou não, é um investimento alto. E, às vezes, o dentista não tem uma coragem de pegar e investir esse dinheiro na sua clínica. Mas, com certeza, tendo um pouco mais de coragem, o retorno que o equipamento dá para você de satisfação para o teu paciente. Restaurações de maior qualidade, restaurações mais duradouras, eu acho que vale cada centavo na hora que você vai fazer um investimento desse tipo. Eu acho que só o que falta é um pouco mais de coragem para poder pegar, chegar e entrar nesse mundo digital. Tá certo, então, doutor Daniel. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.